Deixa eu chamar de... A Néia lá de Tambacuri Falou que tem um tempão que não mostrou a mensagem dela lá, Monier Falei da Néia, você manda aquilo, Néia? São 165 cidades mandando mensagem, Neném? Fica bravo, não Continua mandando E você de casa? Nunca mandou? Não mando Nunca leram minha mensagem Aí não é comigo Vai puxando o tanto que dá Inclusive, ontem ficou um tantão de mensagem sem ler, né? Deus vai me ajudar Eu vou conseguir ler tudo hoje 9911-1443 Fala, Nico, beleza? Beleza? André Soares Pra quem não sabe É esse Panterinha que escreve Escreve aí, Pantera, meu nome aí É ele que faz isso aí, ó Quer ver? Ó, posta meu Instagram Aí sim Ali é o Panterinha Deixa aí, Panterinha Comentar os seguidores Aí Panterinha E aqui é o Panterão Fala, Nico, beleza? Passando pra desejar um feliz aniversário pro meu pai Fera Rubinho é fera Que Deus continue abençoando e protegendo a vida dele E que ele tenha muitos anos de vida Te amo, pai! Aí, ó Esse Panterinha Panterinha, quantos irmãos você tem? Hã? Pede pra ele falar com o DS aí Quantos irmãos ele tem? Tá calculando, contando Eu tenho tempo aqui no ar Nove irmãos É São oito irmãos com ele São oito irmãos com ele Quantos irmãos ele tem? Diz que nove com ele Ele é irmão É, ele é irmão de outras pessoas É verdade Tá certinho, diretor Alô, Rubim Ô, Rubim O seu parabéns não podia ser melhor Parabéns que Deus te abençoe Que a Pantera ganha em tudo esse ano E mais Converso com aquele rapaz de Belo Horizonte Lá Cê sabe o que que é Próxima Boa tarde, Nico E toda a equipe maravilhosa Olha como é que eu tô bonito, Lamonier Hã? Eu tava desse jeito na abertura? Ah! Me manda essa foto aí, Valdo Achei que eu tô bonito Tô não, Lamonier? Rapaz, a Marlene Foto de milhões A rede social coloca Boa tarde, Nico E toda a equipe maravilhosa Eu sou a Marlene do bairro Otinópolis Estou ligadinho no BG O melhor da hora do almoço Passando pra desejar a todos um Feliz Ano Novo Isso mesmo Aqui é o lugar certo pra desejar isso Happy New Year Feliz Ano Novo em inglês, Lamonier É, uai Deus te abençoe Próxima Manda essa foto pra mim, hein, Valber Nosso Deus amado Paz Celestial Isso foi hoje? Aí sim Vamos ver o que tá rolando aqui Boa tarde, Nico Sou a Regiane De São Miguel Ataleia Beleza Já sei de onde é que você é Essa foi a minha ceia de Natal com a minha família Hã? Graças a Deus eu não tenho inveja de ninguém Eu não tenho inveja não, mas Agradeço muito a Deus por tudo Você tem que agradecer mesmo, viu, Regiane? Aqui tem um assado com osso, Lamonier O que que será, hein, Lamonier? Será que é um cordeiro? Aqui tem aquele frango grandão Por que que no Natal aquele frango é maior? Ele muda até o nome Ele chama Chester Ele é outro modelo de frango, não é não? Outra raça? Modelo? Não Modelo é de carro, né? É Aqui tem o frango grande E o frango pequeno Tutu Não, isso aqui é tropeiro, rapaz Aqui é trutu Tutu, isso é tropeiro Aqui é o arroz com bastante cebolinha Que é cheiro verde Aqui já é o churrasco Olha, além disso tem churrasco Tem alguém aqui Ó, o rapaz tava entregando um negócio aqui, ó Tem alguém assando carne lá Aqui é um tutu Não, o Jaro Concordo com o Jarão Ó Não fica com raivinha de mim, não Com o mundo não é de quem tem raivinha, não É de quem consegue ser resiliente E resolver seus problemas Foi a melhor ceia que apareceu aqui no BG até hoje E tanto que foi a última mensagem Olha lá Churrasco Um frango de Natal Que ele é diferente A partir de janeiro ele é frango normal Mas no fim do... Ele chama Chester Chester não é a mesma coisa de frango, não Chester É o Chester é um frango mais mentidão Ele só aparece uma vez por ano Mas você sabia que ele é abatido em abril? Dura esse tantão todo Vai vendo o que você tá comendo aí, ó Aí, ó Aí tem um pudim Não sei o que, não sei o que Tutu Nossa, meu Deus Melhor ser que já apareceu aqui Depois dessa Tchau 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 Tchau